Arrume sua mana que eu vim pra tirar, você te veja aqui Pode vestir a roupa, vê que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer que eu, mas não tô nem aí, deixa o povo falar Mas a partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje você não é mais rapariga Eu vou tirar você do cabaré, mas a partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Abra a garrafa de traiga, eu vou me brigar